Bom, temos um lootzinho aqui, vamos ver onde a gente vai, é, às vezes não dá, né, às vezes não dá bom não, vamos lá pra frente aqui, pra não tomar tiro, eita Deixa eu guardar esse material e a gente volta, mano, ou a gente usa já, vamos jogar essas balas, dá pra usar, isso eu não quero, ó, temos quatro mísseis aqui ainda Eita, tá treta ali em cima, véi, ó, essa aqui tá muito, eu vou lá no iceberg, véi, tem muita treta aqui do lado Vou gastar o resto de luxo que temos aqui, não era essa aqui não, nem essa, nem aquela, será que essas bases aqui é mó cocô, né Eu quero, a porta tá tudo vazia, tudo aberto lá dentro, mas tem eólica, deve ter bateria e centrigão, mano Vamos nessa daqui que tá mais fácil, porque eu tenho pouco loot aqui, mas essa daqui dá bom Aqui já foi raidado, isso aqui, mano, deixa eu ver Não, não, tá inteira Fechou, vamos, tem escada? Tem Uma porta simples aqui Vai ter uma bala explosiva Uh, vai que tá aberto Ih, rapaz Que lindo, aqui que é mais seguro Ah, foi raidada já Vou só tranqueira, só Ah, é que não Ah, valeu a pena Op Deixa eu ouvir barulho Lua, cinco, três, quatro, três, quatro, um Ah, valeu a pena Vou pôr uma porta já Pra garantir Bom, o cara que é Raidon não levou nada Nada que eu precisava, né? Só coisa boa Eu não vou levar esse monte de arma não, mano Ou eu levo É, eu posso levar Tem pano que tem? Vamos fazer uma cama Aqui A gente volta, mano Vou até tampar então Ah, não vou tampar não Porque tem que pegar o helicóptero e levar pra casa Vou levar o que dá pra levar agora É o Raid do Raid, né? Pelo menos um lucrinho aqui de componente a gente tá conseguindo Dá pra gente upar bem a nossa base, velho Fazer uma super torre agora Sobrou um pouquinho, né? 2C4, 6P de véia 3 rockets e umas balinhas ainda Dá pra gente procurar um lugarzinho menor E Raidar também Eu gosto desse lugar que é isolado Porque é difícil tomar counter, meu Olha lá A gente passa aqui pra ver se tem Se tá em decay mesmo Ou se pode ter loot ali Às vezes o cara faz fake e decay, tá ligado? Pode não ser Raidado E tá lotado Tá full Perfeito Pouso perfeito, mano Eu acho que tá na hora da gente upar essa base, né? Vou usar o andar de cima aqui Pouso perfeito, né? Aí depois quando a gente quiser esconder esse loot aqui É só esconder, mano GG Vou pegar tudo que é arma Vou transferir tudo lá e pra cima Pronto, galera Terminei de arrumar aqui, ó Ó Tem esse baú Esse baú Esse baú com pistolinhas Aqui o Raid E aqui as balas GG Aproveitar e já pôr mais uma centriga que eu achei ali na fornalha Que eu nem sabia que tinha Vou pôr uma MP5 agora Tch, tá bom A gente tem mais Mais coisa Montbook lá Um monte de coisa pra pôr Fazer mais Mais umas Tão tranquilo Tem que buscar ainda o resto das armas lá Caramba, é verdade Tem que ir lá buscar o resto Tá tão concentrado aqui na Organização Ih, rapaz Tudo lotado Tá tudo lotado, mano Peraí Essa aqui eu vou fazer Aquela lá Eu vou ligar nessa Bateria aqui, ó Ainda vai sobrar espaço pra mais uma Não me engano Acho que não Bom Depois eu coloco mais splitter aí E já era As baterias tão indo bem GG Ah, agora sim, mano O cara quebrou o muro aqui Tá ferrado Eu vou tirar depois essa trap aqui Colocar Nisso eu vou tirar já Colocar mais uma Aqui Colocar mais uma Aqui E aqui Full center, mano Full center Ih, aqui tá meio desprotegido, né Nossa, como ficou tranquilo agora Pra andar aqui dentro, mano Vamos lá buscar o resto do É só fechar as portas primeiro Larga tudo aberto Não dá não Vamos lá buscar o resto do loot, mano Vamos lá Baby, you set my soul on fire Every morning And every evening And maybe we can't get any higher E aí, dessa daqui a gente põe aqui Essa daqui põe aqui E essa daqui Vai pra cá, né? Não Tá, quer as bater... Eu não sei o que eu tô fazendo Eu sei que essa daqui eu vou ligar os painel Ops! Hello there! Hehehehe I was trying to land my chopper here But I can't... Can't land here I think I will explode this Oh, fuck One minute Just turning Yeah Yeah Right over here Oh, man Yeah Oh, fuck I can't... I can't reach Pronto Acabei com o meu scrap Ui 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 Hehehehe Quase que eu passei com ele Aê Para de enroscar, Jonsa Aê Bora 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 Que dificuldade, mano Todo o scrap que eu tinha Eu gastei com... Com armas aqui Pra gente usar no PVP, mano Eles falam que eu não uso Pior que eu não uso mesmo, né? Só... Só acumulo Cararar Chegamos Firme e forte Vamos mais cana aqui Se precisar Vou limpar fazer a armadura E vamos dar uma olhada naquela base lá do... Como é que é o nome ali? Do iceberg, velho Pegar mais escadas Deixa eu precisar de fazer mais Fazer mais dez Tô achando que lá vai ter uns buracos lá que eu vou cair E se eu caio, tô ferrado Você sabe como é que é, né? Tem batices Hehehehe Deixa eu só guardar essas outras armas que ficaram aqui no meu bolso Ih, já lotou Guardar essa arma aqui Beleza Não vou levar nada de explosivo Que a gente não sabe como é que tá a situação lá E vai que o dono tá online E vai que ele sai e me mata, né? Deixa eu pegar gasolina que eu esqueci de novo Vem cá 200... Caramba, eu vou ter que farmar gasolina, velho Onde que eu farmo gasolina nesse lugar aqui? Será que isso aqui foi raid, mano? Ui, não, peraí Não é pra bater, não Tá inteiro Está inteiro Hello Is anyone here? Foda que tá blindado, né, mano? Aqui, ó Blindado Deixa eu ver a parte de baixo Outra base que não tem porta Como odeio isso É Aquelas bases que é tipo fake Fake hide Ui Quase que eu caio Aparentemente, né? É fake hide Aparentemente Ai, cacete Falei que eu ia cair? Ainda bem que eu trouxe mais escada, mano Cadê a martelinha? É de bloco É, mano, aqui Não sei se eu vou conseguir raidar isso aqui, não, né? Mas a gente tenta Ó, a gente tem que raidar E teto, na verdade, né? Aqui, ó Vamos lá Vamos buscar Nosso loot e ver quem a gente consegue Pra raidar isso daqui, mano 4C4 Tem um blindadão ali Tem um blindadão ali Eu vou furar bem o meio ali Vamos ver, eu tenho Aqui, duas C4, três rockets Sete Granadas Mais bolinhas aqui Deixa eu pegar e fazer mais peidinho Dá pra fazer duas peidinho aqui Ah, eu não aprendi a peidinho Sério? Peraí Vamos resolver isso já E sei que eu sabia Aqui, ó Nossa Ainda bem que eu deixei o scrap aqui guardado Pra emergências Não sabia nem a trap Agora a gente faz Hahahaha Ó, tem até skin Não dá pra usar? Não, não, as bugas? Beleza Então, oito peidiveia Duas C4 Três rockets E umas balinhas, mano Eu acho que eu vou precisar de mais balinha Deixa eu ver aqui A gente tá com quem tiver Se faltar a gente farm e continua depois Faltou aqui pra mim É... Sulfurma Não Ae Calma Deixa o helicóptero escondidinho aqui, ó Boa É... Eu não tô usando nenhuma melee, né? Caceta Bom, como aqui tá blindado Eu vou quebrar esse miolo aqui, mano Eu acho que dá, né? Não sei Vamos pra lá Vou tacar as pedivetas também É... Só que a gente deixa pra... Precisa, mano É... Mano, dá um medo de tacar esse negócio Ui... Uia, explodiu tudo O único que houve... É o cara daqui, ó Que tá aqui do lado Deixa eu ver quanto sobrou de energia Ou sobrou 100 só Taca um... Um rocket Ai, ai, ai Mamãe Tem loot? Falei que era... Coisa feia aqui, mano Olha o portãozinho verde que eu precisava Ui, mamãe Eu precisava aqui Calma aí Ih, tá trancado O armário tá ali na porta blindada Eu vou ter que farmar, mano Só tenho... Um rocket Dois rockets Então dou um C4 pra quebrar ali Ih, não tinha nada aqui Ou bugou Mas aqui não tem bugado Bom, beleza Passar essa pistola Vamos lá pra casa E a gente tem uma porta blindada pra estourar Mas não Não tem uma porta blindada pra estourar Mas não tem uma porta blindada pra estourar E a gente tem uma porta blindada pra estourar Dizendo tudo Não tem um Tato 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 Quero De helicóptero, mano. Ok, 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 ok. Desculpa, desculpa. Posso ter apenas um pouco de... Preciso comprar um... Oh, obrigado, obrigado. Desculpa, muito desculpa, cara. Desculpa. Obrigado. Eita, pega que tá tendo uma treta aqui na frente e eu tenho que ir lá nos bandidos que é bem no caminho. Não, 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 não. Uf, esse aqui ia capotar. Vou pegar o meu sulfuro aqui e já deve tá tudo assado praticamente. Oh, ainda tem bastante. GG. Eu formei uns 14k, já tem 10, 11. Bota uns 2,5 ali mais ou menos. Feliz. Uh, GG. Tem mais 3.800. Eita, tinha mais. Mais do que eu pensei que tinha. Deixa eu ver quantos explosivos a gente vai conseguir fazer. Porque eu não tenho muita gasolina, mano. Eu preciso de gasolina pra ir pra lá, mano. Deixa eu até separar aqui, ó. Metade, pra ir pra voltar. Fazer 500 aqui de pólvora. Tem... Vai faltar... Hum, gasolina. 120. Eu tenho quantos? Ah, dá pra fazer 3. 3C4, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, peraí. Tem um rocket. Fazer... Fazer C4. Ups. 3C4, né? Depois a gente vê o que a gente faz. Se faz rocket. O importante é que a gente tá sobrando loot agora. Levar duas. Umas balinhas, mano. Beleza. exercício. O gasolina pra gente voltar. Tem alguém farmando ali, ô Mara, ó. As caixinhas subindo. Formando caixinha ali Cês viram? Não é só eu que faço essas coisas não, mano Tá vendo? Os caras tão precisando de loot De arma, os caras peram até pra fundo do mar Pô, eu fiz uma home ali embaixo Cês vão ver no armário ali Caso precisar, tá ligado? Vou deixar aqui o helicóptero Nossa, tem coisa aqui ainda? Não é pra ter sumido? E seja Aqui é o final Finalzinho da história Ah, é que continua Como é que não acabou o raid não? Vamos lá buscar mais Ah, eu trouxe bala explosiva, peraí Minha LR já vai pro saco já Minha LR não aguenta estourar Ui Caceta Ai, ai Machuca Ó, portinha blindada Ué Eu pensei que eu era a Mario aqui Vamos lá Tá de mais duas, C4 Vem que safado, o cara me colocou O anti-aéreo ali no meio, pertinho, mano Caraca, quase que me pega Cês viram? Ainda bem que eu ouvi o barulho antes Ah, você não pode ir com o barulho antes Ah, eu estou muito desculpado Ah, eu estou desculpado Ah, eu estou desculpado Vou aproveitar e pegar um pouquinho de gasolina aqui Dá pra comprar bem pouquinho, mano Eles colocaram pra Pra galera não ficar aqui apelando também Hello A galera é louca pra pegar gasolina do helicóptero, né, mano? Ah, não dá pra comprar mais Tá aqui, ele vai pra minha casa? Mil Ah, ah Ah, ah Alright Eu vou levar ela na minha casa Ah, eu vou matar ele Ele tentou me roubar Isso merece Cadê ele? Ali, ó Morreu Vou nem pegar o loot dele Isso é só tranqueira Só Depois eu vim aqui Vai roubar a mãe? Safado Eu ia levar ele pra minha casa Mas já que ele pulou antes Tava quase chegando aqui, ó Vou fazer a sentry e mandar Apesar que a sentry atira em mim também, né? Mas, ó Brrrr 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 Desce devagar aqui Que o buraco é pequeno Calma Aí Empurrar Isso Isso Devagarzinho Tranquilo Deu pra comprar quase nada de gasolina Beleza Vamos lá E a gente parou Pra ver se eu consigo fazer mais Explosivo 44 Já tinha mais um, não Eu sei que tinha uma C4 aqui, né? Algum lugar Aqui, dois rockets Hmm Tuz Temos 4 C4 Vai fazer mais uns rockets Deixa eu fazer umas pólvora Um cano Mais uns 6 rockets Beleza Deixa eu ver Se a gente farmar mais um sulfurzinho A gente vai fazer umas balas explosivas Se precisar Bom Então mais ou menos seguro Mas que não tem ninguém aqui Precisa que quebrar essa tranqueira também ali Boa Não tá Vamos lá Sai, 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 sai Boa No Vão 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 Legenda Adriana Zanotto